E temos hoje aqui em mãos meus queridos e queridas a Blitzwolf BWW A4 uma caixa de 30 watts de potência com IPX4 perdão IPX6 ela resistente na água temos aqui é um local até para você prender a sua caixinha comandos direto nela até com modos de música e na parte de trás entrada auxiliar calma lá que ela tá bem fechado isso é um bom sinal Opa eu tava abrindo do lado contrário então agora sim ó USB tipo C micro SD e também tem entrada de 3.5 milímetros gente é uma caixinha aí que promete em torno de 12 horas de duração de bateria que eles falam 12 não 18 horas mas eu acho que se chegar em 9 horas tá muito bom costuma ser menor né essas caixas um pouquinho mais baratas e falando em barata como eu disse ela tá na faixa no momento que eu faço o vídeo 220 reais mas eu acho que até uns 280 a 300 reais é um preço justo para essa caixinha pelo som que ela entrega que a gente vai mostrar aqui para vocês fiquei bem satisfeito a Blitzwolf é uma marca bem famosa uma marca chinesa que a gente já trouxe várias vezes aqui para o canal e essa que eu comprei direto da Banggood que é parceira aqui do canal eu vou deixar o link na descrição para vocês dessa belezura e de outros produtos da Banggood tá então agradeço a parceria deles não esqueçam de conferir e também vou deixar o link que eu sempre deixo aqui no todos os vídeos que é o Robtec PagMenos que a nossa ferramenta para você encontrar o melhor preço de qualquer coisa que você for comprar na internet seja sei lá uma toalha uma escova de dente nosso ferramenta comparar tudo que é preço de tudo que é coisa só mais de 100 mil usuários e também temos nosso grupo de ofertas no telegram que eu vou deixar aqui na descrição para vocês que também tem produtos da Banggood tá tá Banggood é uma loja muito legal que você pode comprar ela manda produtos aqui para o Brasil uma parceira antiga do canal e você recebe tudo bonitinho é claro que pode rolar uma taxação ali então fica esperto nessa caixa eu não fui taxado então ela saiu pelo preço aqui do site 220 reais ó uma chupetinha tá antes da gente mostrar ela deixa eu só mostrar o que vem na caixa a caixa dela uma caixa bem simples da Blitzwolf que tem essas características mesmo não é sempre uma caixa branca ali com o modelo do produto e o que que acompanha nessa caixa gente manual de instrução que tá aqui dentro temos um cabinho aqui para você carregar ela um cabinho aqui bonitinho e temos cabo USB tipo C para você carregar né e temos também já a entrada dupla de 3.5 mm caso você seja aí um um senhor analógico uma senhora analógica e goste de conectar a sua caixa alguma coisa diretamente ali ó isso aqui para que que serve para você poder colocar aqui ó peguei uma famosa faquinha aqui faquinha de cozinha que é mais fácil aí você passa aqui e beleza ó pronto você tem aí caso você queira transportar confiaria sem por cento nisso aqui não confiaria tá porque essa caixa é um pouquinho mais pesada mas ainda assim tem isso aqui caso você queira mas vamos o que interessa falar dessa belezura aqui gente primeira coisa mod operação dela super simples você vai ligar por aqui carregamento como eu já mostrei para vocês ali atrás o som é direcional para cá temos botão de modo de música que você aperta ele muda os modos tem um modo que é mais voltado para voz mas para grave e o modo normal que é o que vem que eu acho que é o melhor em termos aí de som Play e pause por aqui aumentar e diminuir volume e temos o microfone aqui que você aperta para aqui ó para ativar uma Alexa né um Google assim Alexa não desculpa um Google Assistant ou uma Siri tá bom então ele tem essa função também você pode daí falar pedir as coisas por aqui beleza em termos de de design ela é bem construída nós temos os pezinhos de borracha aqui ela toda em borrachada tá então metal na frente borracha metal atrás borracha no resto do corpo esse tipo de borracha como o tempo ela começa a ficar meio grudentinha é aquelas mas toda a borracha nessa nesse tipo de de construção acaba ficando assim porque essa uma característica da borracha nessa aqui é tem um uma coisa que acontece com todos produtos até o microfone que eu tenho aqui no estúdio tá desse jeito então é legal você limpar de tempos em tempos aqui para evitar essa essa coisa tá com B acho que tem umas receitinhas na internet bicarbonato de sódio com sei que lá e tal ajuda a limpar tá dá uma pesquisada aí para não deixar essa grudência ver com o tempo e eu tô aqui olhando que não louco eu tava procurando meu celular mas já encontrei gente olha só como é que funciona a parte aqui da 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 Siri ó no caso eu posso apertar aqui ó e ele ativa a Siri tá então funciona direitinho se for no caso do Google assistam também vai funcionar tá você aperta o botão ele ativa no seu celular Beleza agora vamos colocar um somzinho aqui para gente escutar uma música sem direitos autorais é claro então olha só a gente vou colocar aqui um rockzinho que nós temos aqui espero que vocês existem direitos autorais aqui ó e o som dela é projetado sempre para frente mas tem uma boa especialidade ó vou virar aqui para mim ó tá um setenta por cento do som aqui eu gosto bastante tá ó vou mudar para o modo aqui que é mais para vós não fica muito legal eu não gosto ó vou mudar para o modo de grave agora ó melhor mas aí nem que caga no grave entendeu agora o modo normal o melhor equilíbrio o grave tá presente sem excesso e os agudos estão ali também ó tá vendo então vou colocar uma outra música aqui uma mais que não tem a voz para vocês escutarem um pouco vamos ver aqui ó e ela é bem alta tá 30 watts é bem razoável para uma caixinha desse tamanho aqui e se eu virar vocês vão sentir a diferença ó o som é sempre projetado para frente tá mas ela é bem equilibrada quando você coloca ela numa superfície melhora o grave também tá ó e vou montar ela no máximo agora ó e também né Vitor eu tive que abaixar um pouco mas vou esperar chegar no top da música igual a gente no máximo até que ela distorce um pouco sim os agudos ficou um pouquinho estridente para o meu gosto mas tá bom tá bom não não é uma distorção que incomoda não e dificilmente você vai ficar escutando tanto estralando assim só nem é bom para a duração da caixa tá então de forma geral eu gostei do que eu vi aqui para você escutar música uma bela caixinha ela dá conta do ambiente um pouco maior sim e para ver vídeo quer ver eu não tinha feito esse teste vamos vamos ver aqui eu vou abrir um vídeo do canal para a gente ver como é que é a diferença o leg aqui que que acontece um detalhe importante da gente falar essa caixinha ela tem Bluetooth 5.0 então isso é muito bom que é um Bluetooth já mais moderno já tem a versão que estão 5.3 se eu não me engano não é mais moderno de todos mas já é um Bluetooth que tem uma boa conexão é estável já pega mais longe consome menos bateria então o produtinho bem completo para 200 e poucos reais ó tá show de bola gente eu achei bem interessante e um detalhe tá que isso mostra aqui no site da da Banggood ela tem um modo de pareamento onde você pode você pode parear duas caixinhas dessas pode comprar duas e fazer tipo TWS tá então elas vão tocar em conjunto e funcionar dessa forma então isso também é bem interessante é vamos lá colocar aqui uma um vídeo aqui que eu falo de algum produto para eu ver aqui a minha voz se ela tá sincronizada deixa eu ver ó vamos ver aqui ó olha gente tem um leve atraso mas é muito pouco dá para ver filme conteúdo sim olha só ó é muito pouco é um atraso mínimo funciona bem agora deixa eu ver a questão da equalização do som que o Vitor me lembrou bem aqui para gente testar vamos ver ó trazendo digamos assim um aparelho ser muito próximo a linha é modo para voz mas não custar tanto como fica meio para uma caixa né mas fica aqui para mim metalizado e falando de preço meus queridos e queridas não que estão de culpa você com grave então vou deixar o link para o aparelho e principalmente o link agora normal menos que a nossa para você economizar de ver o modo o modo básico gente que é o que vem é o melhor de todos né Vitor é o mais equilibrado mais limpo então se é uma caixa aqui para você ver conteúdo também vai atender muito bem por r$ 200 aqui no Brasil hoje em dia você vai comprar uma sei lá uma da JBL uma linha sei lá uma linha mais de entrada ali uma Gol 3 próximo disso talvez um pouquinho mais barato a linha Gol só que tem um som bem inferior tá então eu acho que é um produto bem legal ele é mais parrudinho você sente né que ele é um pouquinho mais pesado tem um bom acabamento tem um bom som por esse preço é fácil de recomendar não é obviamente uma caixa técnica né extremamente poderosa e tal mas gente 30 20 watts dá conta para você levar para a maioria das situações é claro que o churrascão com muita gente não vai ser o caso e tal você levar ali na praia ter o seu quarto até na sala da sua casa já uma bela de uma pedida e a Blitzwolf é uma marca que tem tradição já que a gente pôdeis lá do começo da cara do canal a gente já trazer para o produto da Blitzwolf então além dessa caixinha tem vários outros modelos interessantes que a gente deixa aqui na descrição para vocês tá bom é para você poder comprar lá na Banggood então queria agradecer a parceira da Banggood quem tiver interesse links na descrição não esqueça de se curtir o vídeo deixar o like maroto ativa o Sininho para receber as notificações siga a gente nas redes sociais estarem a nossa ferramenta para encontrar sempre os melhores preços eu soube que ele valeu e tchau tchau galera E aí